Uma ação socioambiental retirou 12 toneladas de lixo da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O mutirão de limpeza foi realizado em uma área de 2 hectares do entorno do pier do Catamarã, na Avenida Diário de Notícias. A atividade, encerrada nesta quarta-feira, envolveu servidores da Prefeitura da capital e voluntários, incluindo crianças e jovens. Há sete meses, o Rio Grande do Sul adotou o monitoramento por tornozeleiras eletrônicas em apenados dos regimes aberto e semiaberto. E a partir de agora, este sistema vai ajudar a tornar mais segura a vida de mulheres que são vítimas de agressão. Com a sanção da lei pelo governador Tarso Genro, as tornozeleiras eletrônicas também vão ser utilizadas por agressores de mulheres. Para o autor do projeto, o deputado Edgar Preto, além de mais segurança, agora o homem vai respeitar a distância a ser mantida da vítima. Esse mecanismo tem que ser uma medida especial, porque a mulher também usa um dispositivo junto com ela. No momento em que ele se aproximar da vítima, naquela distância que lhe é proibido judicialmente, a tornozeleira dele lhe avisa, o mecanismo que a mulher está utilizando na sua bolsa também é acionado e na sala de monitoramento da Secretaria Estadual da Segurança também pode ser acionada a força policial. A SUSEP já tem à disposição 100 tornozeleiras como esta aqui, mas o uso depende de decisão da Justiça. No primeiro momento, para os agressores reincidentes, mas isso também é uma decisão que cabe ao Poder Judiciário, até porque é eles que pedem a medida protetiva. Portanto, o Poder Judiciário também vai ali analisar quais são os casos, os primeiros casos, né, que vão receber essa ferramenta de proteção das mulheres. A medida reforça o trabalho para diminuir os índices de violência contra a mulher. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, foram 92 mulheres mortas no ano passado, contra 102 em 2012, o que representa a queda de 10%. Nós estamos vendo o resultado do nosso trabalho em rede. Esses números e todas as vitórias que nós estamos tendo em 2013, em 2014, são resultados, sem dúvida, desse esforço coletivo da Rede Lilás. Diferentemente dos outros crimes de violência, a gente nunca pode prever quem vai ser a vítima e quem possa ser o autor do fato, do crime. Mas ali nós temos, né, o autor do fato é um homem que já duas, três, quatro vezes, reiteradamente, tem agredido a mulher. Então nós temos que tomar essas providências. Nós vamos procurar esgotar todos os meios possíveis para resguardar de violência as mulheres do nosso Estado. Um incentivo de inclusão e ressocialização da população carcerária gaúcha foi lançado hoje pelo governo do Estado. No presídio feminino Madre Peletier, em Porto Alegre, local de cárcere de 201 mulheres, o governador Tarso Genro oficializou iniciativa pioneira de ressocialização no Brasil. Autorizou linha de crédito de um milhão de reais para mulheres em situação de prisão. Cristian Adriana do Carmo, 47 anos, está presa há um ano e nove meses. Sua pena é de cinco anos e nove meses. Com as remissões, já pagou dois anos e um mês. Ela está com outra perspectiva de vida. Seu último curso profissionalizante foi de cozinheira. A gente tem outra visão de ressocialização. A gente já ouviu tanto falar, falar, falar e ninguém fez nada. A gente está vendo agora se concretizar, né? Eu acho que é essencial para a pessoa que quer mudar. O crédito individual a cada detenta varia de R$ 1.500 a R$ 2.500. Hoje nós liberamos uma linha de crédito para as internas do Madre Peletier do valor de um milhão de reais, divididos em três segmentos. Corte e costura, confecção de sabonetes e o ramo da beleza. Nós temos aqui já cursos que foram ministrados para cada uma das apenadas e esse valor é concedido através do programa gaúcho de microcrédito. Para o governador Tarso Genro, é fundamental criar oportunidades aos presos. Não adianta só construir presídios e não melhorar as brechas de oportunidade para os apenados. É isso que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. A construção de presídios é, sim, uma coisa muito importante. Nós vamos continuar construindo presídios, mas isso exclusivamente não basta para melhorar o sistema prisional brasileiro. Após a assinatura, detentas reuniram-se com secretários e agência de microcrédito para detalhar o funcionamento das operações de empréstimo. Integrantes do movimento Bloco de Luta realizaram hoje a primeira manifestação de 2014. Nessa primeira manifestação do Bloco de Lutas aqui em frente da Prefeitura deste ano, novamente reivindicando passe livre, não aumento das passagens e protestando contra o que eles dizem serem injustiças da Copa. O que é isso? São as remoções que estão acontecendo de maneira forçada, prejudicando a população de Porto Alegre e de várias comunidades para favorecer a especulação imobiliária. É a criminalização dos movimentos sociais, que agora várias leis estão sendo instituídas para impedir o nosso direito de manifestação e de organização. E é o dinheiro público que está indo para construir estádio e que não está indo para a saúde e para a educação do nosso povo. Nossa opinião, isso são as injustiças da Copa. Agora também vocês estão concentrados para impedir, manifestar, manifestar-se contra novo aumento de passagem. Isso, o prefeito já anunciou que provavelmente vai ter um novo aumento e a gente está aqui mais uma vez colocando a nossa opinião contrária a essa medida. Obrigada, Matheus. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.